Boa tarde a todos do canal Desejo uma excelente semana Aos colegas aí Amantes dos equipamentos vintage E hoje tem aqui Para demonstração Este belíssimo CD player da marca Tiac E algumas funções aqui nele que normalmente Não se encontram em CD players Convencionais Então um pouquinho desfocado aqui Vamos lá, vamos corrigir isso já Então amigos, como eu ia dizendo, tem algumas funções aqui Que geralmente nos CDs comuns Não tem E a principal delas Seria este ajuste de Velocidade O Pitch Control Inclusive já vou até acionar aqui para não esquecer depois Deixa eu dar um stop aqui Pronto, agora já está Vamos lá amigos Vou fazer uma demonstração aqui Para vocês verem como está Com uma leitura rápida e precisa Sem falhas, este equipamento aqui está realmente Em excelente funcionamento Fora a conservação que está excepcional Vamos lá Vamos abrir o volume Mudando de faixa Música 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 Atuando o pitch Pause Indicação de pause no painel, no display Soltando pause Como podem ver amigos A leitura está extremamente fiel e rápida Sem falhas Muito bom mesmo E hoje para variar temos uma britadeira de acompanhamento Aqui do lado de fora na rua Mas enfim Tudo bem né Faz parte né Música E é isso amigos Não tem muito mais o que ser dito né A respeito do equipamento Quem o adquirir conseguirá com certeza Desfrutar de todas as funções que ele oferece E Fiquem à disposição Havendo interesse é só entrar em contato pelo canal Obrigado a todos E uma ótima semana Tudo de bom E uma ótima semana